Nossa, eu queria uma, olha que lindinha ela, que fofura, oh meu Deus, ela tem 14 frases, igual ao Lucas Neto, a roupinha dela é muito fofinha, de coração com sapinho, oh! Oh, o cabelinho dela com franjinha, oh mãe! Oi, Duda, oh mãe, olha que boneca fofinha, olha! Hum, realmente, muito linda, hein, Duda? Compre pra mim! Duda, mas agora a gente não pode, a gente já teve muito gasto esse final de ano. Mas mãe, por favor, imagina eu brincando com a Gi e o Lucas brincando com o Lucas! Por favor! Papazinha! Mãe, o Lucas até dorme com o boneco dele, por favor! Mas agora a gente não tá podendo... Mamãe, então tá, tem uma mais em conta, posso te mostrar? Então vamos ver. Essa aqui, mamãe, olha essa, olha que fofinha! Não é tão fofinha? E essa tá mais em conta. Duda, quando o papai chegar, a mamãe vai conversar com ele. Olha, o cabelinho! Tchau! 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 Bom dia, vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Se inscreva no canal. Eu quero agir, mãe. Mãe, eu quero agir. Mãe, mãe. Mãe, eu quero agir, mãe. Mãe, eu quero agir. Mãe, amém. Eu quero agir. Um no meio da líquica O que que é a gente usa? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você brinca com essa. Até a gente poder comprar a Gi, tudo bem? Tá bom! Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para quando a gente postar vídeo, você recebe notificação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!